No Paranhas e no Outro Show Esse aqui é o meu novo CD do Capo de Vista Pra quem não sabe, a banda é minha, tá? Eu nunca mais saio dessa banda, viu? Que o Brasil conhece e a gente não pode perder, não é? Eu vou dar pra você pra galera, viu? Pra que porque eu vou deixar bastante sentado no Francisco aqui, pra proprietário da casa Pra ele dar pra galera que queria no Paranhas e no Paranhas e no Paranhas e no Paranhas e no Outro Show É uma paquete, é uma paquete, é uma paquete, é uma paquete Mulher gosta, ó, o mundo fica assim, é de dar Pra você, tá de lado Eu vou ensinar pra galera que você vai falar pra você, pra tudo Eu vou ensinar pra você, pra tudo Eu vou ensinar pra você, eu vou ensinar pra você Eu sempre me perdi o coração da nossa página Eu sempre me perdi o coração da nossa página Eu sempre me perdi o coração da nossa página Eu sempre me perdi o coração da nossa página